Se cês soubesse o quanto de dinheiro eu fiz só sendo preto E o louco que seria o dobro se eu fosse branco E eu vejo eles ficando puto só porque eu sou preto E hoje os que me dão dinheiro são filho de branco E a filha do racista que me chama no Instagram Pergunta preto o que cê vai fazer amanhã E eu falo que não vou fazer nada pra ver o final E elas falam vem em casa meu pai vai trampar amanhã E ainda são aventureiros e nem sabe onde se metem Só sabe porque amiga falou que a gente mete mó bem Café da manhã é beco comelete E a empregada preta fala filho cê tá se sentindo bem Eu descobri que ela é mãe de um amigo Inclusive tá preso há dois anos e tá saindo Irmão tô te esperando pra gente roubar a cena Seu filho já tá crescido inclusive ele tá lindo Não acredita você ver quem que é o poder E eu sei que cê já passou muitas noites sem dormir Ache pra candomblé Eu sou um banda mesmo a minha fé A sua cor se dedicou pra destruir A mim meu pai eu chosse eu sou rei Ô John Gacê é rei Ben K você é rei Eu tô aqui Cês sabe amo vocês Vai ser nóis pra sempre isso aí Só nóis entende e foda-se pelo que viu Nóis usa as coisa porque nóis precisa ou porque agora pode ter Nunca fez falta e agora eu quero tanto Tipo essa gente que me cerca e paga pra me ver Me quero prever não quis rezar naquele poder do manto Sagrado bala comia eu vi a minha mãe pela greta Onde cê estava quando eram as drogas na gaveta Dinheiro vem neguinho atravessa a ponte O que essas partes tanto tem que cê não vê nas pretas John Gacê não lacra John Gacê abre caminho Faço nascer a consciência que ela é necessária Tô torcendo pra que seja de parto natural Mas se for o caso com minhas rimas cirúrgicas eu faço cesárea Ouvi dizer que a riqueza tá nos detalhes Será que é por isso que o jovem pobre faz cortinho na sobrancelha? O seu fetiche é que eu seja um fantoche É clichê, mas quem nasceu pra ser pastor não vira ovelha A vida é roda gigante irmão Jorge não vai roubar pra ter os pisante não Sejamos zumbi dos palmares não de walking dead Quantos pede o som do momento eu faço só o que o momento pede E ela vem achando que essa porra é Disney Fala gira é Disney, só pra tentar se envolver E ela vem achando que essa porra é fio Meu pai sem pulso firme Nós vamos brincar um pouco e depois devolver Ela sobe e desce no pau finge que é montanha russa Cocaína derrama, mete a fuça Volta pro condomínio e a amiga diz que ela é maluca Pronta, agora é a vida louca descolada da turma Se ficar grávida o pai paga clínica O mesmo que votou em Bolsonaro que fala bota é pecado Galera cínica, mas não tem problema Se eu filho for de preto ou favelado Os cria atacar nas branca, fala que é vingança Não tão nem aí se falam que é pra omitar O playboy compra roupa, a gíria faz trança Não tão nem aí faz de tudo pra imitar Ei, diz que gosta do fp, do trem, da bala Na semana, nenhum papo, nem fala Final de semana, veste a fantasia Não é porque cês babam o ovo dos cria Que cês são cria, vem falando de balão Nós sumindo igual o padre dele, falando de copão Nós mó corpão dentro da blaze Achar meu sofrimento, diversão Se acha salvação, quer rimar na minha vida Mas tem minha vida não Vi olhos que me condenam todo dia Sem precisar ver um episódio dessa merda Vejo ódio, me condena todo dia Um novo episódio, sempre a mesma merda Vocês querem fingir que é nóis Mas não ia aguentar ser nóis Nem videão de nóis Veio para que tá feio Eu sei que tu chora quando se olha no espelho Hahahaha Hahahaha Hahahaha